Eu vou ao vivo com o Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e tem mais informações. Albert, bom dia! Oi, Israel! A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Olha, uma ocorrência que chamou muita atenção, envolvendo um desacato a uma servidora do IBGE. Uma servidora pública federal, onde ela exerce a função de recenseadora do IBGE, ela disse em depoimento que no sábado, por volta das 5 para as 4 da tarde, ao entrar em contato com um morador na Rua América do Sul, no bairro Mais Parque, ela foi infelizmente desacatada, viu? Onde ela estaria, esse morador estava muito alterado, lhe faltando com respeito e dizendo que o governo não presta para nada, sendo xingada por vários palavrões, tá? E que ela podia enfiar o equipamento dela onde ela quiser, né? Após os xingamentos, o autor saiu do local, num veículo tipo van. Diante de algumas ameaças que esse morador fez para ela, ela decidiu ir até a delegacia de pronto-atendimento e fazer o boletim de ocorrência para se manter no seu direito. Mas infelizmente, o pessoal do IBGE vem fazendo o seu trabalho, trabalhando dia e noite, trabalhando aí no final de semana, eles chegam sempre bem identificados, né? Eu já fui atendido, já minha família já foi atendida pelos recenseadores do IBGE, então vamos atender esses profissionais aí com muito carinho, porque esses números é muito importante para o Brasil, né? E respeitar muito aí o trabalho desse pessoal aí que vem fazendo um trabalho, né? Muito grande, tem pouco tempo aí para eles concluir esses números aqui em Trasgoas, inclusive tem que concluir aí, se eu não me engano, até dia 20 de dezembro aí, esses números aí do IBGE, então o pessoal aí atender bem aí, né? O pessoal do IBGE, porque faz um trabalho muito importante. Israel Spindola.